Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Vamos continuar com a nossa comemoração do Canadá Diário 10 anos. 10 anos de Canadá Diário e 10 anos da gente aqui no Canadá. Pois é. E vamos continuar com o nosso React, nossa reação aos vídeos antigos. A gente vai dar uma passada rápida nos outros vídeos nossos de Toronto também. Não vamos mostrar passeios, a gente vai mostrar mais as partes de reação a coisas diferentes que a gente via no caminho também. Antes da gente ir pra Vancouver, propriamente dito, que Vancouver também tem muita tensão e emoção. Mas eu acho que vale a gente dar uma passada em Toronto antes, dar uma corrida pelo menos. E esses vídeos são os vídeos da nossa primeira semana no Canadá. Então, a primeira semana no Canadá há 10 anos atrás. E a gente vai ver nesse vídeo muitas curiosidades, inclusive preços de produtos de mercado de 10 anos atrás. Vamos ver se aumentou muito aí. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Sem delongas. O segundo dia em Toronto. 28 do 4, 2019. Um dia que fez um calor, ele foi gostável e hoje é o nosso segundo dia. Então, também é o segundo dia. Gente, deixa eu contar. Vou dar um spoiler do que vai acontecer, tá? Eu tinha acabado de comprar esse guarda-chuva numa lojinha de dólar. Porque, né, tava chovendo e a gente não tinha guarda-chuva. Só isso. Eu tenho duas coisas. Vamos comprar uma capa de burdito, amarela. Então, eu não acho. Faz praticamente 4 minutos que eu não tinha na loja e olha como... Aí já tava tudo quebrado, aí já tava. Tô quebrado. E a gente não voltou pra trocar, velho. Não voltou os mané. A gente não voltou. É absurdo. Não, na verdade... Não, peraí. É que não explicamos direito. Não é que a gente comprou quebrado. Não. A gente saiu da loja e começou um vento. Um vendaval. Mas destruiu o guarda-chuva. Mas imediatamente foi abril e destruiu. Mas o que a gente tinha que ter feito? Voltado lá na loja e falado, ó, essa porcaria aqui. Essa porcaria, exatamente. Quebrou inteira, né? Só que imagina, a gente era... Mané. Mané. A gente era mané. A gente não sabia nem se explicar direito. Pois é. A mulher não ia nem entender. Ficamos com essa porcaria. Isso foi pro lixo, né? Ai, que tontos. Ai, gente, que tontos. E eu ainda feliz, né? Feliz. É uma felicidade, meus queridos. Ai, ai. Aí a gente foi, nesse primeiro dia, a gente foi no museu. A gente não vai mostrar museu aqui, não. Não precisa desligar o vídeo, não, meus queridos. Não vamos mostrar museu. Ai, esse museu é legal. Quem quiser ver o museu, esse museu é lindo, genial. Quem quiser ver... O que que aconteceu? A gente tinha comprado um passe, né? Um passe que dava direito a cinco atrações. É, o City Pass. Olha lá, o City Pass. É, mas eu vou pular agora o museu, porque eu sei que ninguém assiste museu. Quem quiser assistir, recomendamos fortemente. Esse museu é genial. Tá aí o link, vocês assistam. A gente vai pular pra próxima atração aqui, porque eu sei que o pessoal não assiste museu. Tanto é que a gente não mostra mais museu aqui no canal, né, meus queridos? Infelizmente, fico muito triste com isso, mas não mostramos. Vou ao direto, vou pular. Não vou mostrar nada do museu, inclusive. Porque eu sei que ninguém assiste. É lindo, é lindo, tá? Vale a pena. É o ROM, né? Que é o Royal Ontario Museum. Olha por fora, é tão bonito. Muito legal. Vale a pena, vale a pena. Então, para vocês assistirem o vídeo e conhecerem o museu, inclusive. Onde a gente vai comer? Ah, samba, samba. Primeiro refeição. Nossa, o que a gente enjoou de subway, né? Enjoou de subway. Só que era barato, né? Era muito barato, né? Eu acho que um subway grandão era 5 dólares. Eu me lembro disso. Eu tava com frio, porque... Eu acho que ela tava de barba. Ela tava assim. Olha que bonito. Não, eu tava com um casaco que não esquenta. Imagina, eu não tinha casaco próprio pra 10 graus. Pois é. Ah, a gente foi na universidade aí, conheci. Olha que legal. É tão bonito aí, né? Olha, é bem bonito. Parece Inglaterra, né? Ah, olha que legal. Quando a gente chegou na rua do bairro português ali. Do bairro português. E a gente não entendeu nada. A gente começou a ver tudo escrito em português na rua. Olha. Olha lá. Já ouvi pessoas passando e falando italiano. Aí a gente andou mais nos parceiros. Então falava todas as linhas. Nossa, olha só saco de lixo na rua. É uma coisa que a gente não vê aqui mesmo, né? É verdade. Engraçado. Olha lá, concertos em ouro e relógio. Olha isso. Fomos pro Brasil. Parece um passeio pelo mundo, assim, numa avenida. Uma coisa que não tem muito. Acabava do nada, né? Nossa, acabou do nada. Aqui, ó, rapidinho só. Eu achei curioso que a gente tinha um protesto. Era um protesto da etnia Tamil, né? É uma região da Índia, né? Do Sri Lanka. É região ou é uma etnia? Ah, não. Acho que é uma etnia do Sri Lanka. É, acho que é. E eles estavam protestando, porque, né, existia uma guerra. Massacre, né? Massacre, né? Eu achei muito interessante isso, assim, porque a gente nunca tinha visto um protesto mesmo, assim. Ó, voltamos pro hotel. Quanto cabelo de medo. Muito cabelo. Olha isso. Muito cabelo do protesto. É porque eu acho que parece que é mais cabelo porque não era branco, tá vendo? É, talvez. Ah, é, aí você mostrou. Ah, eu mostrei o que era. É, páreo, genocídio. Os genocídios. Ai, que horror essas fotos. Meio horrível mesmo. Isso já foi no dia 3. Olha só, eu sei o que que é isso aí. A gente entrou, tipo, num Velo Village. Aqui é Velo Village, né? Mas, ó, uma loja da comunidade. Então, era um brechózão. Gigante, olha o tamanho. Era um brechó gigante e a gente precisava comprar casacos mais quentes, porque a gente não tinha e eu lembro que eu paguei, acho que, 5 dólares num casaco. Eu comprei um meu também de chuva, acho. Que aí, a primeira chuva, um cajaco que manchava, que sai tinta na camisa de baixo. Não, e o meu, na primeira lavada, o forro descosturou inteiro. Eu tive que costurar na mão. Nossa, era isso. Detalhe que o vídeo acabou. Tem 30 segundos no vídeo. Peraí, o vídeo era isso? Timetri, o que que você fazia com o cara da Jardim? Que coisa horrível, que coisa horrorosa. Aí, no dia 3, a gente foi pro zoológico. Olha lá, minha mãe que fez esse cachecol aí. Ela que picou tudo isso. Beijo pra sobe. Olha lá, nossa primeira viagem no metrô. Ah, é verdade. A gente meio que deu uma perdida aí, não foi? Ah, e aí eu lembro que a gente não pegou o ônibus e aí o motorista achou a gente no meio do caminho e nos deu uma carona. E a gente ficou tão feliz que o motorista tinha dado uma carona, mas na verdade, assim... Foi da demais. É, não, até fez, vai. Foi simpático. Não precisava ter feito isso. Mas a gente desceu no lugar errado e aí ele viu e nos deu uma carona até a entrada do zoológico, né? É. Não cobrou? É, porque na verdade a gente já tinha pago o metrô, né? Pois é. A gente era muito perdido, né? Muito perdido. Era muito perdido. Era muito deslumbrado, também. A minha cara de deslumbrado. É, mas faz parte, né? A minha cara de... Bom, não vou mostrar o zoológico, vou pular isso. Tem algumas cenas meio bizarras do zoológico, inclusive. Ah, é verdade. Mas vou pular, quem quiser assiste. Proibido para menores. Proibido, inclusive. Quem quiser assista, porque vale a pena. É, o Timito sempre vai colocar o link do vídeo original aqui embaixo. Ah, aí não precisa assistir. Mas a nossa ideia desse vídeo não é mostrar passeio, né? A ideia desse vídeo é a gente mostrar essas outras coisas. As coisas diferentes, né? Dia 4... Ah, isso é muito legal. A Casa Loma. Casa Loma, um castelo, né? Muito legal. É, uma mansão, né? Que é um castelo, pertenceu a um milionário, né? Não, vamos mostrar também. Meus queridos, só estamos dando uma passada para mostrar o que a gente fez. Mas foi passeio muito legal. Muito legal. Voltamos para o shopping? Acho que voltamos para o shopping. Ah, não. Esse a Fabiana vai gostar de falar. O quê? Ela vai gostar dessa história. O quê? Você vai ser maneiro. Aí, conta aí. Ah, não. E o pior é que eu acho que eu ia comer hoje numa boa isso aí, viu? Gente, peraí. Olha a carinha da menininha. Olha a carinha dela com o lagriminho no olhinho. Olhinho. E o olhinho de dó. Deixa eu te explicar. Eu estava morrendo de fome. Muita, muita fome. E eu queria comer comida. Não queria mais comer Subway. E aí a gente entrou nesse restaurante indiano, porque eu adorava comida indiana. Pelo menos da indiana que eu já tinha comido em São Paulo, né? E aí eu pedi sem pimenta. Tá tossindo só de lembrar. Gente, a hora que veio. O negócio era tão ardido, tão ardido. E você estava morrendo de fome, né? Você estava morrendo de fome. Eu pus na boca e começou a queimar. E aí, assim, no olho já enche de lágrima por causa da pimenta. Mas aí eu comecei a chorar mesmo, sabe? De tristeza. De tristeza. Porque o meu frango estava muito apimentado, gente. Mas isso daí é só um exemplo bobo, né? De como as emoções ficam a flor da pele mesmo, né? Porque, assim, eu não tinha chorado em nenhum momento, né? Eu sou forte, né? Eu sou uma pessoa forte, tá? E eu não tinha chorado. Só que nesse dia, a gota d'água foi a pimenta no frango. Eu comecei a chorar que nem criança no restaurante. E o Dimitri desesperado, assim. Não, olha, vamos trocar. Ah, eu como o seu frango, come a minha, não sei o que mais. Mas acho que não tem tudo, né? Não tem. Isso daí é essa. Dá lembro de memória aqui. Eu quero ver. Peraí que eu quero assistir. O meu foi um negocinho, ó. Quer ver? O meu foi esse negocinho, ó. Que não foi muita coisa. Era tipo uma capta. Era uma capta. Era qualquer coisa, né? E aí esse pauzinho era bom. Esse pauzinho é gostosinho. Eu só comi pão e arroz, eu acho. Ela disfarçou aí, ó. Tava uma garita. Ah, você não tinha comida ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu falo. Deixa eu ver. Não tinha um pequeno problema. Ah, foi depois. Ela tava primeiro, ela tava indo a alegrinha. Não tinha um pequeno problema. Olha a carinha. Peraí. É porque eu ia comer. Toda feira. Tinha esquecido. Eu já tinha chorado, né? Eu já tinha chorado, né? Eu já tô acostumado com o carro macho. Ah, a gente trocou mesmo lá. Trocamos. Olha que cavaleiro que é a senhora. Tô de chacada. Olha lá no meu cabelo. Tô com o cabelo molhado também. A gente esqueceu. A gente ia lá pro CN Tower, mas não era mais por causa da visão. Ah, tá. A gente ia pro CN Tower nesse dia. Acabamos no hino. É, não valia. Ficamos nesse estado. Tudum, olha. Que barato. Essa aí eu tinha esquecido. A carinha dela. É depois do Fred. Eu já tava começando a desanimar, né? Eu já tava começando a desanimar. É, aquela mesma alegria. Ficava depois da carinha dela. Meu, acho que eu desanimei porque chameu. Você vê a diferença nos primeiros dias de ela fulando. Ai, gente, eu acho que eu tava com fome ainda. Fafinha. Aí acaba. Olha lá, coisa pra vocês. Bom, aí dia 5 a gente foi no centro de ciências. Não tinha nem o Eric, hein? Olha aí, ó. Ah, era muito legal. Não levamos o Eric no centro de ciências. Mas não vou mostrar, obviamente, porque o pessoal não assiste o museu. Quem quiser assistir, o link tá aí. Vale a pena. Espetacular. Né? É, muito legal. Aí eu lembro que acabou. Lembra que a gente tava numa atração que era pra ver como é que a gente ia ficar envelhecido? Ó, hoje a gente sabe. Ó, hoje a gente sabe. E o negócio acabou. Simplesmente eles fecharam. Acabou a luz, então eles fecharam. Pois é. E aí não apareceu a minha cara. Não, ficamos. Olha que legal. Cara, é muito legal. É muito legal. Muito legal, mas não vou mostrar, meus queridos. Porque eu sei que o pessoal não assiste. Quem quiser, o link tá aí. Vale a pena. Dia 6. Ô, esse dia foi bom. Esse dia foi bom. Esse dia foi espetacular. A gente foi conhecer as cataratas do Nayar. Mas eu gosto que eu falo aqui, ó. Todo mundo me zoa com esse vídeo. Eu vou voltar pra vocês ouvirem. Por favor, todo mundo me zoa. Eu lembrei, irmã. 7 horas da manhã, fazendo 3 graus. Você quer aturar mais baixo do que agora? Pois é. Estamos rumando para a excursão para o Nayaragera Fausto e Nayaragera Onda Lake. O interessante é que sim, só tá fazendo 3 graus e a gente tá... Eu, pelo menos, eu tô assim, com uma blusa bem leve, você tá frio. Dá pra sentir que tá frio, mas assim, não é nada também. Não é uma coisa... Ai, que mentiroso. Você não tá conseguindo nem falar. Estamos chegando ao ponto de encontro da excursão. 60 dólares. 3 graus, mas não tá tão frio. E tá duro. Bicho. Bicho duro. A carinha, a carinha. Ai, que lindo. Ai, é muito impressionante, né? Muito impressionante, muito bonito. É muito impressionante. Isso daí, pra qualquer um que vier pro Canadá, mesmo que vier pra Vancouver, parem em Toronto. Fiquem uns dias... É obrigatório. Nem que seja só pra visitar Nayaragera. Nayaragera é impressionante mesmo. É maravilhoso. Maravilhoso. Uma maravilha da natureza, assim. Coisa linda. Olha lá, ficou mais feliz, ó. Pulou, que bonitinho. Pulou. Aí voltei a falar. Olha lá, que bonitinho. Simpantinho. Não, vamos mostrar Nayaragera. Quem quiser ver, veja o vídeo aí, porque vale a pena. Ah, é. Vai mostrar a gente andando no barco, lá. Muita aventura aqui, entrando no meio do... Entrando no meio do negócio. Olha que legal. Olha isso, ó. No meio da... No meio da cachoeira mesmo. É, que a gente ganhou uma capinha, né? Capinha do pica-pau. Ó, esse barco aí, ó. Pena que as capinhas não eram amarelas. Não eram amarelas. Me decepcionei. Só quem? Só os velhos vão entender a piada. Referência. Olha, olha, que novinha. É isso, vamos... Ó, quem quiser ver Nayaragera, vale a pena recomendamos. Olha que legal. Aí a cidade era uma cidade meio que o estilo de Estados Unidos, né? Era essa coisa meio Las Vegas, assim, olha lá. Estilo de Estados Unidos mesmo. Aí depois é Niagara on the Lake, que é uma outra cidadezinha que a gente vai visitar. Meio sem graça, né? Não, eu sei. Mas, sei lá, você já tá lá, vai, né? Olha, eu lembro disso. Lindo, né? Aí acho que era degustação de vinho, né? Ah, esse vinho era muito bom. Ah, era aquele vinho de uva congelada? Era o vinho de uva congelada. Muito bom mesmo. Era mesmo? Muito bom. É. Ah, não, esse aí. Melhor dia que eu já aprendi. Dia 7, meus queridos. Olha aí, uma... Nossa. O que é que chama isso? Uma parada, né? Olha lá, que bacana. O que será que era a parada, né? Alguma coisa militar. Olha aí, que bacana. Ah! Que bacana bonitinha. Que bonitinho, Fá. A Fá, quando foi pra Toronto de novo, ela fez questão de ir, né? Ah, é muito fofo. Isso pra gente é muito icônico, né? Esse monumento. Como chama? Ah, eu acho que é Immigrant Family, alguma coisa assim. A família imigrante. Olha lá, Cientower. Cientower. Foi o dia que a gente foi na Famosa. Você sempre é tão sério, né? Sou sério, né? Subimos na Cientower. Não vamos mostrar na Cientower, porque, se quiser, assista o vídeo, porque vale a pena. Vale a pena. O chão da Cientower é uma coisa impressionante, né? Vamos mostrar só o chão de vidro pro pessoal, vai? Aquela sensação. Olha lá, Fá. Ah, eu tava com medo. Eu lembro que eu tava com muito medo. A Fá ficou com muito medo. É porque é uma sensação super estranha, né? É uma coisa muito estranha. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Mas é bonito lá em cima, né? É muito legal. Você vê a cidade inteira. Bom, quem quiser assistir a nossa aventura na Cientower, o link tá aí também, vale a pena. Deixa eu só mostrar a Fá andando aqui, ó. Andou, andou. Bom, assista o Venditero que vale a pena. Olha o que que tava vendo. Ela foi no meio. Equilibrista, né? Olha isso, que interessante. A gente registrando os preços de mercado lá. Eu acho que era mais pra gente poder comparar com o Vancouver. Talvez tenha sido esse objetivo. Ah, eu acho que era isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era. E agora a gente vai poder comparar com 10 anos depois, né? 10 anos em Vancouver. Então, o pessoal que mora em Toronto e quem mora em Vancouver também, a gente vai comparar com o Canadá inteiro preços de Toronto de 10 anos atrás. Esse aumentou muito, né? Você teve a inflação de 10 anos aí. Vamos ver. Vamos lá. Compramos, assim, uma coisa que acabamos de constatar, a comida aqui no Canadá é muito mais barata que a comida no Brasil. Olha só. Esse é um exemplo que compramos hoje. Só compramos por carinha. Isso porque a gente tava pagando em real, né? Ainda convertendo, né? É, convertendo. Nossa, isso é ruim pra caramba. Eu gosto. Blueberry por 99 centavos. Caramba! 99 centavos! Peraí, peraí. Custou... 330 gramas. 330 gramas, desculpa. Custou... Custou muito barato. 1,49. Nossa! Simitri! Esse pacotão de cookie, 550 gramas de cookie, tá? Custou também 1,49. Então, assim, 1,49 esse pacotão de cookie! Quanto custa agora, Fá? Aqui? Gente, é muito mais do que isso. Sei lá, 4? 5? Pelo menos uns 3, 4 dólares. Não, uns 4 dólares, né? Pelo menos 4. De meio quilo, assim? É. Nossa! Cara, será que isso era Toronto só? Não, já é inflação. Inflação. Ou inflação de 10 anos. Inflação de 10 anos. Muito interessante isso. 99 centavos num pacote de bagel. Nossa, muito interessante. E 1,50 ou outro de bolacha, né? Não acredito, não existe isso. Caramba! É, de repente você até compra no Dolarama, alguma coisa assim, mas nós não fomos no Dolarama, não. Não, mercado normal. Mercado normal, né? Foi no No Frials, inclusive. Nossa, tô impressionante. Olha, que legal, que bom que a gente gravou isso. Muito interessante ter registrado isso. Isso aqui no Brasil custaria uns 10, no mínimo 10 reais, né? No Brasil, na época, custava no mínimo uns 10 reais. Quanto custa hoje? Um copo de Doritos extra grande, 256 gramas. Gigante. Custou... Pessoas saudáveis, né? Custou 3 reais. 3 dólares. 3 dólares. 2,90 e meio. É mais, um grande assim é mais. Um pouco, mas não é muito mais. Doritos vai ter que estar até... Pouco. Então, 3 dólares um pacote de Doritos desse tamanho. Então, o sabor... Cool Ranch. Cru. Cool Ranch. Ah, interessante isso também. Ah, o detalhe da televisão. Não, por favor. Olha o detalhe da televisão lá, meus queridos. Que bonito. Olha, a televisão do hotel, é. Televisão de tubo. Não sei mais. Olha os véi aí, olha os véi. Nem nos... Televisão de plasma era uma coisa assim... Era uma extrema novidade, né? Era moderno. Era moderníssimo. Ninguém tinha. No Brasil, ninguém tinha televisão de plasma nessa época. O Cool Ranch também, que não sabemos o que é. Vamos testar. Não sabemos o que é. Isso também, só testar com a diferença. Não sabemos o que é Cool Ranch. Só com a coisa diferente. Aí, aí foi só pra se encher. Não tinha por lá, né? Também essas bolachas de... É porque eu achei bonito o nome Soda Crackers. Tipo uma bolachinha. É uma bolachinha. Então, eu achei... Ah, uma bolacha de soda? Coisa diferente. É uma bolachinha normal. Soda Crackers aqui. Que é tipo uma... Água de salsa aqui. Com outro gosto. Outro gosto. Esse suco a gente compra pra criançada. Muito barato também. Essa caixa com 10 pacotes de suco. 200 ml cada pacote. Tá atualizando 2 litros. Custou apenas 2 dólares. 2 dólares. Quanto custa o quê? Você vai pagar no mínimo uns 3, 4. Olha. Foi muito barato. Essa Colgate e tal. Mas só pra você ter uma referencial também. Colgate. Uma pasta de dente. Colgate. Pequenininha. Pessoa 1,89. Já é mais que isso também. Mais também. Não é também. Essa é pequenininha. Total. Deu 13,90. Xiu. 13 dólares. 13 dólares. 13 dólares. Nossa, Dito. Tô impressionada. Muito impressionada. Impressionante. Tudo bem. Assim. A gente não vai comparar a inflação de Brasil e Canadá. Mas é incrível, né? Ver que aqui também tem inflação. Tem inflação. 10 anos aumentou muito. Pois é. 13 dólares, 91. Uma compra dessa no Brasil sairia duas, três vezes mais. Ali. E olha lá. Convertendo, né? Mas mesmo na época, eu lembro que a gente achou Toronto muito mais barato do que Vancouver. Quando a gente veio aqui, a gente já achou que tava tudo dobro em Vancouver. Mas eu acho que a gente foi nos lugares errados. Será? A gente foi naquele mercado de milionário lá. Porque perto do nosso hotel só tinha um mercado lá caríssimo de milionário. Qual que era? Pode ser. Aquele. Whole Foods, Safeway, sei lá. Esses mercados que são caríssimos. E era o que tinha lá. Então a gente, realmente o preço era muito mais caro. Pode ser. Não tinha um Walmart. Não tinha de barra. Eu lembro quando a gente descobriu o Superstore, que não é nem o mais barato, né? Mas pelo menos ele é mais barato que esses outros aí. Aí já foi uma coisa um pouco mais razoável. Então essa foi a nossa aventura em Toronto. Como turistas, né? A gente tava lá como turista. Nossa primeira semana foi só pra aproveitar, passear, começar a se familiarizar com as coisas canadenses. Pois é. Agora, o nosso próximo vídeo de reação, vocês vão ver a gente em Vancouver. Sim. A nossa chegada em Vancouver. Tem muita tensão e eu acho que vai ter muita coisa pra falar nessa nossa chegada. É. Tem muita coisa pra lembrar. Muita coisa pra lembrar. Coisa boa e coisa ruim também. Eu acho que vai ser um vídeo meio dramático, talvez. Não muito, porque a gente sabe que o resultado aí... Não certo. O desenrolar da história foi tranquilo. Mas eu acho que esse começo foi meio turbulento. A gente vai entrar nesse detalhe no próximo vídeo, meus queridos. É. É isso aí, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal, se ainda não se inscreveram. E clique no sininho do YouTube pra receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. É isso aí. Valeu. Beijo no coração. Tchau, até o próximo.